O Sasha disse, toda vez que eles vierem brigar com a gente, é bom, deixa eles virem, o que não dá é pra gente ficar caçando treta. Quando eu falo pra vocês que o Sasha sabe exatamente o que ele tá fazendo, tá descarado nessa conversa que ele teve com o Yuri, com a Luana e com o Gui, que é o grupelho. Por quê? Ele já entendeu que é isso que o público gosta e é isso que o público quer ver, e é isso que tá dando força pra eles. E ele disse o seguinte, aí a Luana fala assim pra ele, né, eu não tenho motivo pra brigar não, eu jamais ia acordar alguém pra perguntar de um tal de um edredom, que foi a treta que aconteceu recente lá na casa. Aí o Sasha, desde o início eu tô assim, eu tô esperando as pessoas virem brigar comigo, eu nunca vou pra cima de ninguém, nunca cacei treta com ninguém, e todo dia tem treta comigo. Impressionante. O Sasha já entendeu tudo, né, cansei disso aí, aí ele fala da história do edredom, enfim, mas isso aqui já dá uma dimensão pra gente, de como que o Sasha joga bem. Porque ele já sabe como é que funcionam as coisas, né, e aí ele deixa os outros virem atacar ele, e é o famoso, ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda pros outros se enforcarem, os outros, grupinho do Zelove, né, E o grupinho do Zelove até agora não acordou pra isso. Qual a sua opinião? Comenta, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, e siga o perfil.